Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao canal B Temos algumas novidades de hoje, sexta-feira, 25 de março de 2020 Como agora há pouco, a apresentação de Patrick de Paula e Luiz Oyama Mas antes, pessoal, peço que se inscreva no canal É só apertar o botão aqui embaixo, na descrição Deixe seu like, se inscreva aí, ok? Ok? Conto com todos vocês, obrigadão mesmo O volante, Patrick de Paula, se apresentou oficialmente como jogador do Botafogo hoje Inclusive, neste momento, o jogador está numa coletiva de imprensa Se apresentando para a imprensa Vou deixar aqui o vídeo da apresentação do jogador E logo após voltamos, ok? Solta! Como todo moleque, sonhava em vencer na vida O caminho não foi fácil Precisei driblar a dificuldade Mas brasileiro, carioca e favelado não ia desistir, né, meu parceiro? Venci na bola, orgulhei a comunidade e conquistei o continente Agora é hora de conquistar a torcida mais apaixonada do mundo Sou Patrick de Paula, vulgo PK Voltei para o Rio para fazer história com a camisa mais tradicional do futebol Outro também que está se apresentando Esse já velho conhecido da torcida Luiz Oiyama Esse jogador teve uma boa série B ano passado Bem conhecido pelo torcedor botafoguense Esse também, vou estar deixando também o vídeo dele Da apresentação dele Falando mais um pouco a mais, o pessoal já conhece ele, tá ok? Vou deixar esse vídeo aí pra vocês, ok? Tamo junto Sou Luiz Oiyama, sou volante, tenho 25 anos Estou de volta ao Botafogo Voltei, né, pro Mirassol Mas queria ter ficado, acho que deu pra perceber Tinha o desejo, tenho um carinho enorme aqui Foi um clube que me identifiquei bastante Tenho também bastante carinho pela torcida, né Então, tô muito feliz em retornar Pretendo ter uma trajetória igual no ano passado De vitória, de conquista E vamos em busca disso Cara, eu fico feliz por participar disso Sei do que o clube tá passando Os projetos que ele tem Então, fico feliz em participar disso E pretendo colaborar da melhor forma possível Uma felicidade ali Na hora que eu fiquei sabendo da proposta Da procura Foi um momento de felicidade Tinha outros times, né Mas No coração Fui escolhido, né Então Optei por voltar E tô muito feliz aqui Eu acho que o Botafogo, pela grandeza, né Tem sempre que brigar por títulos Tem sempre que buscar esse caminho da vitória Então é isso que eu desejo Que a gente vai fazer de tudo pra correr atrás Desde pequeno fui escolhido, né Por participar num campeonato ali interno na minha cidade Fomos campeões até Então Desde pequeno Já escolhido Torcidão vinegra Tô de volta Pretendo trazer muitas vitórias E muitas conquistas pra vocês O Botafogo Que está ativo no mercado Tô gostando Tô gostando de ver as contratações do Botafogo Já estamos vendo que estamos criando Uma base da equipe Uma espinha dorsal Da equipe Tá criando o corpo Mas as novidades não param por aí O Botafogo também tem informações Tem informações que tive agora há pouco tempo também Que o clube já fez contato com um jogador do Santos O jogador Felipe Jonathan É um lateral esquerdo É um cearense Jogador bom de bola também Com força física Tem chegado O fogão tá se movimentando no mercado Com isso O Botafogo tá atualizando também o time No sentido de quê? No sentido que tá trazendo vários atletas de outros países Como por exemplo O Botafogo trouxe pouco tempo O colombiano Odilon Talere Os brazucas Felipe Sampaio Luca Piazon Vitor Sá O argentino também Renzo Saraiva O lateral direito Então o Botafogo tá se movimentando no mercado Esses jogadores aí O Botafogo tá buscando De outros países Tá fazendo essa negociação aí O 9 também O Botafogo também tá Também tá em contato com o Sarravi Com o Cavani É isso aí O novo Botafogo tá aí Não tá pra brincadeira no mercado O Botafogo tá vindo aí pra Pra tá lá nas cabeças do futebol brasileiro É isso aí E também o Botafogo Também tem um grande sonho do Marcelo Marcelo o Botafogo não esconde de ninguém Que também é um grande sonho É aquele grande extra série Que chega aqui pra parar Pra parar tudo no Botafogo É isso aí O Botafogo tá se movimentando Tô gostando de ver É... Chegando outras informações a mais aí Do Botafogo De outras contratações Alguma coisa Tô deixando pro... Pro meus amigos aí Tá ok? É... Vou encerrando o vídeo aqui Muito obrigado Por o dia de hoje Por sexta-feira Como se diz Sextou É isso aí Com novidade Ok? Até o próximo vídeo